Não te deixarei Eu sou dos meus escolhidos Não precisas lamentar Não te deixarei Nem te desampararei Tenho visto as tuas obras Pra te abrir uma porta Que ninguém pode fechar Sei que muito tem chorado Dentro de um quarto trancado Lamentando a solidão Tu vives preocupado Pelos outros desgraçado Ah, que dor no coração Quando oravas escondido Eu ouvi aos teus gemidos E quero te ajudar Quem chora a vitória alcança Não perca as esperanças Continue a caminhar De ti tenho me agradado E o teu clamor tem chegado Diante do meu altar Não te deixarei Nem te desampararei Sempre estarei contigo Eu sou dos meus escolhidos Não precisas lamentar Não te deixarei Nem te deixarei Nem te desampararei Tenho visto as tuas obras Pra te abrir uma porta Que ninguém pode fechar Tenho visto o teu cansaço Descanse agora em meus braços Filho, não chores mais Não chores mais Agora o céu te abrindo Sairás daqui sorrindo Com a vitória nas mãos No choro há um segredo Mas pela manhã bem cedo A alegria vai chegar Tuas preciosas lágrimas Já estão depositadas Diante do meu altar Por mim o nosso chamado Tu és meu filho amado E hoje vou te abençoar Não te deixarei Nem te desampararei Nem te desampararei Nem te desampararei Nem te desampararei Contigo Eu sou dos meus escolhidos Não precisas lamentar Não te deixarei Nem te desampararei Tenho visto as tuas obras Pra te abrir uma porta Que ninguém pode fechar Tenho visto as tuas obras Pra te abrir uma porta Que ninguém pode fechar Antes do meu altar E hoje vou te surgery Às vezes eu não me desampararei O que é isso?